Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe porquê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com.br ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube Sr. Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, eu convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Tem um monte de gente por aí falando besteira sobre o jejum intermitente e fazendo tudo errado. Aí, eles não têm resultado e ainda colocam a sua saúde em risco. Eu não quero que isso aconteça com você. Então, nesse vídeo, eu vou revelar os 5 mandamentos do jejum intermitente para você fazê-lo da maneira correta e ter resultados. Então, se você faz jejum intermitente, está começando a fazer agora ou já incorporou ele no seu estilo de vida, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te falar as 5 regras para você ter sucesso com essa prática. Eu sou o Guilherme, cofundador do site Senhor Tanquinho. Recomendo que você siga esse canal apertando o botãozinho vermelho de inscrever-se. Assim, você vai receber um vídeo por semana com as nossas melhores dicas de alimentação e vida saudável. E só para explicar, são na verdade 5 dicas, mas eu chamo de regras porque são regras pessoais minhas. E todas as pessoas com quem eu conversei, que não seguiam essas regras e começaram a seguir, voltaram a ter sucesso no jejum intermitente. Vamos para a regra número 1, então. Regra número 1. Não adicionar gorduras ao café. Quem é que não gosta de um bom cafezinho, né? O café é muito gostoso, muito saboroso e ainda pode ter vários benefícios para a saúde. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um texto completo. Pergunta aqui nos comentários que eu mando para você. Dentro de um monte de benefícios que o café pode ter, ele ainda pode acelerar o seu metabolismo, é uma coisa que eu falei em outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois, e também ajudar até a suprimir um pouco do apetite, da sensação de fome, se você estiver fazendo um jejum um pouco mais longo ou estiver se habituando com essa prática do jejum. Então, é só vantagem, é só alegria, porém, existe um erro muito comum de quem está começando o jejum intermitente, que é de colocar gorduras no café. Quando eu digo colocar gordura no café, eu estou me referindo a colocar manteiga, óleo de coco, creme de leite, leite de coco, manteiga de coco, enfim, o que a pessoa tiver na mão aí, ela coloca no café. E enquanto isso pode ser válido em algumas situações específicas, a verdade é uma só. Se você está usando o jejum intermitente como ferramenta para emagrecer, colocar calorias e calorias no seu café na forma de gordura não vai te ajudar. Então, a regra número um, não coloque gorduras no seu café. Regra número dois, consumir água e consumir sal. Que tomar água e se hidratar é importante para a vida saudável, você já sabia. O que você talvez não soubesse é que o sal também é. Especialmente porque no jejum, os seus níveis de insulina vão abaixar e com isso você vai tender a excretar mais água e mais sais minerais na sua urina, transpiração, etc. Então, se você não repuser a água e os sais minerais, você talvez tenha alguns sintomas desagradáveis, como fraqueza, cansaço, dor de cabeça e por aí vai. Esse mal estar que pode acontecer quando você não repõe os sais minerais é a chamada gripe low carb. E a gente falou sobre isso no outro vídeo que está, adivinha, aqui em cima. E você pode assistir depois também se quiser mais detalhes sobre isso. Mas a regra número dois é simplesmente ingirar água, ingirar sal e sinta-se bem. Regra número três, se manter ocupado. Tem um ditado por aí que fala, mente vazia, oficina do diabo. Eu já ouvi vários leitores e amigos meus mencionando, mente vazia, oficina do carboidrato. E por que que é isso? Porque você tem muito mais chance de ficar pensando em comida se ficar em casa sentado do lado da geladeira sem nada para fazer do que se você estiver realmente trabalhando, estudando, dedicado num projeto, em alguma coisa que você tem paixão e empolgação por fazer. Sendo que nesse primeiro cenário, né, de ficar sentado do lado da geladeira pensando em comida, você tem muito mais chance de furar do que se você estiver no segundo cenário onde você pode acabar tão envolvido naquilo que está fazendo que acaba até esquecendo de comer. E por isso é muito mais fácil seguir o jejum intermitente se você se mantiver ocupado e produtivo. Então não fique em casa olhando para o relógio e pensando em quantas horas faltam para quebrar o seu jejum. Em vez disso, vai viver a sua vida. Aposto que tem muito mais coisa nela do que só esperar a próxima refeição. Regra número 4. Pare de procurar um número mágico. Muita gente pergunta para nós sobre qual a duração certa, duração ideal do jejum intermitente. Falam sobre 12, 14, 16, 18, 24 horas, 48 horas. As pessoas têm muita dúvida sobre qual é o número mágico onde você vai ter mais benefícios com menos incômodo. E a verdade é que não existe um número mágico que vai trazer todos os benefícios e as outras durações não. Então quero te falar, para você largar essa ideia, eu vou propor uma coisa muito louca agora. Você simplesmente respeitar a sua fome e comer em horários que for conveniente para você. Na rotina, no dia a dia, isso provavelmente vai significar que você está comendo mais ou menos sempre no mesmo horário. Por exemplo, na hora do almoço, um horário que não oscila tanto dia a dia. E depois à noite, depois que você chega do trabalho, escola, faculdade, o que for, você também acaba comendo mais ou menos no mesmo horário. Mas sem ficar preocupado se isso está variando para meia hora a mais ou uma hora a menos ou qualquer coisa assim. Fora da rotina, quando você não tem esses horários estruturados, por exemplo, nas férias ou no final de semana, você pode escolher comer um café da manhã ou pular o almoço se estiver ocupado fazendo outra coisa. Ou fazer uma super refeição de um churrasco que dura a tarde toda e não ter uma ocasião fechada assim de alimentação. Enfim, respeitando a sua fome. Porque todos esses cenários em que você janta mais cedo, ou você pula o café da manhã, ou você não pula, ou você pula o almoço. Todos esses, se você estiver comendo comida de verdade, fazendo boas escolhas quando você come, você vai estar tendo benefícios de saúde. Não precisa ficar louco contando as horas certinho. E a verdade é que o jejum de 16 horas diária se popularizou muito. E é o tipo de jejum que a gente vê que mais pessoas seguem, né? Elas acabam fazendo quase que diariamente pulando o café da manhã. E aí almoçam e jantam, ou fazem almoço, lanche e janta. Mas as 16 horas desse tipo de jejum não são 16 horas fechado. Porque se você fizer 15 horas num dia, e 17 no outro, e 16 e meia no outro, e 14 e 59 no outro, você percebe que não tem tanta diferença assim? Você não vai perder todos os benefícios ou ganhar muitos mais benefícios por fazer uma hora a mais ou a menos. É importante que o jejum se adeque na sua rotina. E não que você tenha que fazer malabarismo pra encaixar a sua janela de alimentação aqui, janela de jejum ali, e fique pensando nisso o tempo todo. Até porque eu sei que tem gente que baixa aplicativo pra contar quantas horas de jejum tá fazendo. A ideia dessa regra é que você pare de se preocupar com o número preciso de horas que acaba fazendo na sua janela de jejum, e use esse novo espaço mental, essa nova clareza, esse novo tempo que você liberou por parar de se preocupar tanto com isso, pra se preocupar com o que você de fato come quando se alimenta. O espírito dessa regra é que você pare de ficar anoiado com o número exato de horas, porque o jejum é pra ser algo libertador. É pra te libertar daquela velha escola de comer a cada duas ou três horas, e saber que você pode ter mais flexibilidade. Não é pra você criar mais uma nova regra em cima de tudo que você já faz. Regra número 5. Ignorar os haters. A verdade é a seguinte, não importa que você tá fazendo uma prática que é seguida há milênios, por várias sociedades ao redor do mundo todo, que é 100% segura pra adultos saudáveis, que várias pessoas fazem, que tem benefícios pra saúde, comprovados pela ciência que você se sente bem, que tá emagrecendo, que tá perdendo peso, que tá conseguindo... não importa nada disso. Uma hora ou outra vai surgir um ser humaninho que vai vir a encher o seu saco sobre o seu jejum. Muitas vezes, isso vem na forma de amigos ou familiares. Às vezes, eles estão genuinamente preocupados com a gente. Outras vezes, não. Mas em ambos dos casos, você talvez descubra que pode ser difícil mudar a opinião dessas pessoas. Então, eu geralmente adoto a seguinte postura, e fica a ideia pra você fazer o mesmo se você quiser também. Não se importar. Nem um pouquinho. Você faz jejum porque tá funcionando pra você. Porque você tá emagrecendo, ou se sentindo bem, ou porque funciona como estilo de vida pra você. E você tem que ser responsável pelos seus objetivos. Então, se o seu objetivo é perder peso e ganhar saúde, talvez você tenha que ignorar as pessoas que questionam os seus métodos. Ainda mais se você estudou e tem certeza que eles são seguros e que funcionam, como é o caso do jejum intermitente. Porque quando a gente tá falando da sua saúde, é com os seus objetivos, as suas escolhas e a sua própria aprovação que a gente tem que se preocupar. E não com as escolhas, objetivos e aprovação dos outros. E na verdade, tudo isso é uma jornada. E quanto mais confortável você fica com as suas próprias escolhas, a tendência natural é que você ligue cada vez menos pelas opiniões dos outros. Então hoje, a gente viu cinco regras que vão te ajudar a ter sucesso com o jejum intermitente. Eu adaptei algumas delas do Thomas DeLauer, que é um treinador americano, e outros vieram da nossa experiência de mais de cinco anos com milhares de leitores e clientes e com o jejum intermitente. Além da gente mesmo praticar o jejum intermitente. E agora, eu quero saber de você. Se você tivesse que escolher apenas uma dessas cinco regras pra nunca quebrar, qual delas seria? Conta pra mim nos comentários aqui embaixo. E aproveita pra quando você for quebrar o seu jejum, assistir essa receita mó boa aqui do Rony, que ele gravou pra você. E também se inscrever no canal, que tem o tanquinho ali embaixo. Eu tenho certeza que você vai adorar receber nossos vídeos toda quarta-feira. Tá certo? Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí E aí E aí E aí